Fala galera que assiste o canal do T3D, pessoal, beleza? E vocês vão começar com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou estar trazendo um vídeo desse aqui insano, tá? De um jogo que está estourado Então eu vou ensinar vocês a como baixar e instalar o Farlight 84 gratuitamente, tá pessoal? Então se gostou já deixa o like nesse vídeo Preciso muito do like, gente, nesse vídeo, tá? Pra o YouTube poder recomendar os meus vídeos Pra que eu possa estar sendo incentivado a fazer mais conteúdo E eu preciso que você se inscreva aqui nesse canal Pra você acompanhar as nossas lives aqui Todos os dias, às 7 horas da noite, live de Farlight Vem jogar comigo, vamos deixar de enrola e bora pro vídeo Eu ia fazer aquela parada, mas não vou, né? Vamos lá, rapaziada, é o seguinte Como que faz pra baixar o Farlight? Gente, primeiro de tudo, você tem que ter uma conta na Steam, tá? O que é Steam, gente? Vamos abrir o Google aqui Bota assim, Steam Vamos lá, clica no primeiro link É essa parada aqui, tá? Você vai baixar, clica aqui, instale o Steam Aí vem aqui, ó Instale o Steam Vai baixar Você vai clicar, vai instalar Qualquer um sabe fazer isso, tá, gente? Não precisa fazer aqui É baixou, clicou, instalou Sim, 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 sim Pá, 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 pá Aí ele vai pedir pra você Se você não tiver uma conta Vai pedir pra você criar uma conta Coloca seu e-mail, uma senha Confirma lá no seu e-mail Tudo bonitinho, pá, pá, pá Beleza, se você não der conta, gente Deixa aqui nos comentários Que eu faço um vídeo ensinando Como baixar e instalar a Steam, tá? Aí depois que você tiver criado Sua conta na Steam Feito tudo bonitinho Você vai abrir o seu Steam, tá, gente? A sua Steam Pronto Quando você abrir ela Vai tá assim, ó Tá? Desse jeito aqui Bonitinho assim Abriu aqui Loja Aqui Far Light 84 Dá um Enter Pesquisou Só vim aqui, ó Dá um clique Tá vendo, ó É gratuito, tá? Ele pede o que aqui, ó Pra jogar agora, ó Tá na minha biblioteca não, cara Ah, vai instalar aqui, ó Aí clica pra instalar, tá? Aparecer isso aqui, ó Avança Criando arquivos locais Estire seu download Fechar automaticamente Da próxima vez Concluir Tá baixando aqui já, tá? Aí vai depender muito Da sua internet, tá, gente? Tá aqui, ó Doze minutinhos pra baixar É rapidão São Doze gigas, tá bom? Quando terminar de baixar Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Beleza? Então, rapaziada Voltamos aqui, tá? Terminou de fazer Terminou de baixar o jogo, tá? De jeito que terminou aqui na Steam, ó É só clicar em jogar, gente Não tem segredo Clica em jogar Já vai abrir o game aí Prontinho, rapaziada Resolvido o problema Tá aí, ó Iniciou o jogo aqui Beleza? Vou mostrar pra vocês Até chegar na tela do jogo, tá? Chegou aqui na tela do jogo Iniciar o jogo E aí aqui você vai criar a sua conta, tá? Aqui lá, conta mobile não Uma nova conta será criada Ok Nova conta Pronto, gente Prontinho Está aqui É... O Firelight pra você Se deliciar E jogar aí, beleza? Vai começar no level 1 Pra você poder É... Jogar Ranqueada Né? Com a rapaziada Você vai ter que jogar Nas duas partidas Tem que ir no level 3, tá? Não sei que merda que é essa Beleza? Mas então é isso, rapaziada O importante é que foi resolvido o problema E... Beleza Tá jóia? Então, tamo junto Valeu É nóis Se inscreve, ativa o sininho De notificação Deixa o like Comenta aqui se deu certo pra você Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!